Bom dia, crianças! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, hoje a gente vai continuar a nossa historinha, né? Vamos aprender um pouquinho aí mais com um dos apóstolos, com um dos discípulos de Jesus, que é o Pedro, né? A gente já está vendo aí que Pedro é bem, bem agitado, né? Gosta de fazer as coisas do jeitinho dele. Então vamos ver o que vai acontecer hoje, o que é que Pedro vai fazer hoje. Mas antes, nós vamos orar, tá? Feche os olhos, vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, obrigada por mais um dia, obrigada, Senhor, por estarmos bem. Perdoa os nossos pecados, fica conosco e nos ajuda a aprender a tua historinha. É isso que nós choramos, te agradecemos. Em nome do teu amado Filho Jesus, amém. Amém. Então vamos lá. Semana passada, a gente viu que Jesus, né? Enquanto ele orava, os discípulos acabaram dormindo, né? E Jesus deu uma bronca neles. E Pedro falou que nunca, nunca, nunca iria negar a Jesus. Mas Jesus falou que ele ia sim, tá? Que ele ia acabar dizendo que não conhecia Jesus. Será que isso aconteceu mesmo? Vamos ver. Bom, então era madrugada, né? Esse dia estava de madrugada e tinha uma lua bem linda no céu, uma lua em cheia. Mas de repente, no meio lá de onde eles estavam, começou a surgir outras luzes, né? Outra claridade. E eram guardas, eram homens com tochas de fogo. E eles estavam atrás de Jesus. Olha só. Eles chegaram, né? Os homens maus, atrás de Jesus. Bom, e vocês acham que Jesus fez alguma coisa de errado? Não, não fez, né? Mas ainda assim, eles queriam pegar Jesus. E vocês acham que Jesus, ele conseguiria sair dali com tantos homens? Claro que ele conseguiria. Mas não era isso que ele queria. Bom, mas Pedro, né? Ficou de longe, olhando pra onde iam levar Jesus. E ele foi seguindo, né? Escondido ali, seguindo Jesus. E ele viu que levaram Jesus pra uma casa, né? E ele ficou do lado de fora, sentou, esperando, né? E Jesus entrou. Aí uma mulher chegou perto dele, uma das empregadas da casa. Olhou assim pra Pedro e disse, Ei, você conhece aquele homem? Você conhece Jesus? Você anda com ele? Aí Pedro ficou com medo, né? Porque se descobrissem, também iam levar ele pra casa. Aí foi aí que Pedro, né? Ele ficou confuso e quis resolver as coisas do jeito dele. Como sempre. Pedro querendo fazer as coisas do jeito dele. Então ele pegou a espada. E Jesus disse, guarda sua espada, Pedro. Guarda sua espada. E ele disse, E Pedro queria defender Jesus, mas Jesus dizendo que não, que ele queria fazer a vontade do pai dele, né? Que ele sabia que iria ser preso. Aí Pedro pegou a espada. E ó, Pô, na orelha do soldado. Ah! Aí, o maior desespero, mas Jesus foi lá, pegou e colocou a mão na orelha do soldado. E ele ficou curado. Veja só. Se Jesus realmente não é bom, né? Mesmo ele estando quase sendo preso, né? Por esses homens. E mesmo sem fazer nada. Ele ainda assim curou o guarda. E o que foi que aconteceu com Pedro e os discípulos? Eles, ó, correram para não serem presos também. Então eles fugiram e Jesus, olha só. E as pessoas viram Pedro e ele disse, Mulher, eu não conheço este homem. Que mentira, né? Mas vocês se lembram que Jesus disse que ele iria negar a ele três vezes antes do galo cantar? Então, e não parou por aí, né? Depois Pedro saiu correndo, foi para outro lugar. Outra pessoa viu Pedro e disse, E aí, você conhece aquele homem, né? Você conhece Jesus? E Pedro negou mais uma vez, né? Ficou desesperado e negou mais uma vez. E saiu andando, andando, andando. E quando estava perto do dia amanhecer, outra pessoa viu Pedro e disse, Ei, você mora com aquele homem, você mora ali perto. Eu já vi você com ele. E Pedro, mais uma vez, disse que não conhecia, né? Negou a Jesus três vezes. E assim que ele negou pela terceira vez, o que aconteceu? O galo cantou, Cocaricó! Quando o galo cantou, Pedro se lembrou das verdadeiras palavras de Jesus, que Jesus tinha dito a ele, que antes que o galo tocasse, ele o negaria três vezes. Quando Pedro lembrou disso, ele começou a chorar e ficou super arrependido e chorou muito, 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 muito. Vocês querem saber o que aconteceu depois disso? Próxima aula a gente vai ver o que aconteceu com o Pedro, né? Depois, olha só o que ele fez. Ele agrediu o guarda e negou a Jesus três. Bom, e a gente viu que Pedro, né? Ele agiu por impulso, ele quis resolver as coisas do jeito dele. E às vezes acontece isso com a gente, né? A gente fica tão bravinho, tão bravo com algum amigo, com nosso irmão, com nossa mamãe, com nosso papai, que às vezes a gente, né? O agride, o falar gritando, né? Não age da melhor forma. Assim como o Pedro. E, às vezes, a gente também mente, não é? A gente tem que ter muito cuidado, fazer de tudo para não mentir. Como o Pedro mentiu. Mas qual é a melhor forma da gente não fazer essas coisas tão ruins e tão feias igual a Pedro? A única forma é a gente pedir a Deus, né? Pedir ajuda e se lembrar da sua palavra. Ler, né? Orar bastante. Ler a Bíblia para que a palavra fique gravada em nosso coração. Então, a gente vai orar, né? Pedindo a Jesus que Ele nos ajude. Porque, sem a ajuda dEle, a gente não consegue fazer nada de bom, né? Então, vamos lá. Fechem os olhos e orarmos. Papai do Céu, obrigada por mais um dia. Obrigada pela Tua Palavra. Senhor, nos ajuda, Deus, a pensarmos melhor, a fazer as coisas com calma. Não usar de violência, Senhor, quando não for necessário. Senhor, a gente sabe que a gente é pecador e não merece nada. Então, a gente pede a Tua força que o Senhor nos ajude a sermos parecidos contigo. Fica conosco e dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Um beijo e até domingo, tá? Façam as lições, não esqueçam.